195 dólares, mano, eu vou querer solo mining, é, vamos, vamos querer Paga! Uhul! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição 5, 4, 3, 2, 1, foi Vamos depositar na conta de alguém agora para tentar fazer aquela forrinha 7L Victor Tava interagindo aí na live, tava Ele tava até perguntando, Saulo, como, é, Kairos, como eu vejo vencedores do sorteio mensal? O 7L você entra no link do sorteio, o link do sorteio tá disponível nos vídeos do mês 5 mil setembro Aí você entra aqui ó, e aí aqui você consegue conferir todos os vencedores Os vencedores inclusive conseguem conferir o Provébile Fair Tudo bonitinho De cada um aqui ó, Provébile Fair Você clica em cima do Provébile Fair Vai mostrar o número sorteado Você tem como verificar aqui Por que que esse cara venceu Tem o random.org para você fazer toda a conferência Bonitinho Transparência é a chave do sucesso É por isso que eu fico meio tiltado quando aparece um ou outro falando que eu faço falcatrua, velho A minha vida inteira foi tentando justificar minhas paradas, tá Sempre faço a parada da forma mais transparente possível Mas o foda é que todo mundo só acredita quando ganha, Saulo Depois que ganha para de ser fake, verdade Desse ponto Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas E a épica Alpe Hidra do Deserto Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lore Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está aí na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vamos lá, Clá, estamos aqui na conta do Victor Vamos depositar aqui para ele usando o cupom PROFIT 30% de bônus no depósito Vamos depositar 150 dólares 150 vai virar 195 e a gente vai tentar ganhar alguma coisa top para ele 195 dólares Mano, eu vou querer Saulo Mining Aqui é 0.33% de chance Se der merda é chorinho e boa, tá ligado? Se der merda é choro Mas fé que vai dar bom Acabei de ganhar uma Caution na Saulo Mining Parabéns Vinícius Ai que pague para nós também Saulo, como que eu vejo o sorteio de setembro? É só entrar no link do sorteio de setembro Se você não achar, tem nos vídeos do YouTube do mês de setembro E aí lá vai estar todos os vencedores Você pode conferir Provérbile Fair e tudo mais Ah, 120 doll Vamos Saulo Mining Vamos Vamos querer Paga Flip Tiger Tuve 400 dólares A era da Zika acabou Pra começar o mês de outubro com o pé direito Tá lá Provérbile 995 bateu na trave da M9 Mas tá lindo, tá lindo, tá lindo Parabéns irmão Vamos solicitar aqui já A gente vai pegar pra você aqui no lugar Dessa flip Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar Mas antes eu vou esquipar uns heads na Zimov Mini Eu quero Eu vou abrir 100 Zimov Mini 10 20 30 40 50 Por enquanto os skip heads estão sendo favoráveis 60 70 80 90 100 Se pagar agora é canalha Humilde Não pagou Agora a gente volta pra Saulo Mining Se a gente tivesse aberto a Saulo Mining Não teria pago Aqui é pé que vai pagar mais alguma coisa Quiffi Gordi Acabou de ganhar uma vaquinha aqui no aprimoramento Parabéns Inscrito nosso também Congratulation Dá pra sonhar com mais alguma coisa Irmão, não precisa ser a M9 Pode ser uma luvinha A Shadow Mais uma luvinha aqui Mais 10 Ai, eu achei que ia passar, velho Puta merda God Tá bom Ganhamos uma Pra que duas, né Tá Deixa eu ver o inventário do VRD Pra ver se ele já tem alguma luva Não, ele não tem Ele tem uma alpe legal Ele tem uma casinha Ai, que faca eu pego pra ele Aqui é faca A baioneta queijo errada É de dar uma tentação, né, velho Imagina se ela vem Blue Jam Ele mandou que quer a Skeleton no chat, Saulo Então vamos de Skeleton Ah, ela não tá disponível Então vamos de baioneta Vamos na caldo, Saulinho Isso aí foi coisa assim Querendo que eu me pegasse a baioneta E tem 13 dólares pra nós dar um tiro numa luva Tem Não pago Mano, mas 150 dólares virou 400 dólares Top demais Pra ele, de graça Independente de como vê a faca Tá muito bom Eu acho que já chegou a faca, inclusive Ela veio bem desgastada Vale a bagatela Vamos ver 2.600 reais Ai, vou dar mais um tirinho na luva Vai aqui, né Oi Longe Mano, vamos ver essa baioneta 2.657 reais A gente depositou 150 dólares pra ele Saímos com 490 dólares Parabéns, meu querido Vamos ver sua baioneta dentro do jogo Agora Uh, legal Pô Deveras God É o famoso Blazy Jane, né Que é o azul Bastante azul Porém Espalhado pela faca Pô, legal Legal Pô Show de Sigo.net Coupão Profit 150 dólares Virou quase 500 dólares Aqui na conta do inscrito Acha só o Lumine Fazendo a boa Parabéns Victor É nóis Parabéns 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 Parabéns